E aí pessoal, eu sou o GSR e muito bem vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vocês irão aprender a como seguir algumas dicas para aumentar o tempo de durabilidade da bateria do seu Android. Beleza? Então vamos nessa? Bom pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, já vou pedir para vocês já deixarem um like para me ajudar, beleza? E caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal, tranquilo? Bom, eu abri aqui uma página de uso da bateria e como vocês podem estar conferindo, ela decaiu aqui. Isso significa que está consumindo bastante bateria ao eu estar utilizando aplicativos em segundo plano, tá? Esse é um exemplo aí que consume bastante bateria. Então a gente vai seguir algumas dicas para resolver esse problema, reduzir o consumo de bateria e aumentar a durabilidade da mesma, beleza? Então vamos aí algumas dicas. Aqui temos vários aplicativos aí que estão consumindo a bateria, tá? Aplicativos padrões e que você baixou da Play Store, por exemplo. Então a primeira dica aí que você vai seguir é fechar as notificações aí que aparecem no topo da página aí do seu celular, beleza? No topo da área de trabalho. Então você vai apagar essas notificações, vai vir aqui fechar as abas também que estão abertas, tá? Porque isso consome bateria, você também pode estar puxando a abinha que tem na parte superior aí e habilitar a função economia de energia, beleza? Isso aqui é para economizar a bateria e o consumo no seu dispositivo. Depois você vai vir aqui em configurações, tá? Vai vir aqui em manutenção do aparelho. Será feita uma verificação rápida, você clica aqui na bateria, tá? No menu da bateria. E vai aparecer algumas opções aí para você estar colocando em modo econômico de energia, beleza? Você escolhe aí, estarei escolhendo o intermediário aqui e estarei colocando para otimizar. Aqui são os aplicativos que estão sendo utilizados em segundo plano. Você pode estar marcando aí o que você não está usando, tá? Bom pessoal, você vai estar voltando aqui e depois vai clicar aqui em conexões, tá? Para estar desmarcando aí o Bluetooth, porque consome bastante bateria e a localização aí do seu dispositivo, beleza? Desmarca essas duas opções para aí reduzir o consumo de bateria e aumentar a durabilidade da mesma. Tranquilo? Aqui em sons de vibração, você pode deixar habilitado apenas o toque do seu aparelho, tá? Para desabilitar a função vibrar, beleza? Porque isso também consome bateria. Modo vibratório junto com o modo aí de som habilitado. Tranquilo? Bom, você pode estar voltando aqui, vem aqui em visor e reduz também o brilho, tá? Bota o brilho bem baixo aí, porque isso consome bastante bateria. Outra dica também, pessoal, é você vir aqui em papéis de parede e desabilitar aí os papéis de parede interativos, tá? Porque isso consome bastante bateria e armazenamento aí no seu dispositivo, beleza? Então essa é mais uma dica. Coloque apenas uma imagem básica, tranquilo? Nada de GIFs ou imagens interativas. Bom, agora vamos estar verificando aí as informações da bateria. Você vem aqui em configurações, clica aí em tela de bloqueio e segurança, sobre o telefone e depois clica aqui em informação ou informações da bateria. Aí você pode ver aí as configurações da sua bateria, tá? Capacidade de armazenamento de energia e etc. Bom, depois você vai estar voltando aqui. Vai clicar aqui no Wi-Fi, para a gente estar desabilitando algumas funções aqui que também consomem bastante energia aí no quesito bateria, tranquilo? Então você clica aqui nas configurações, clica aqui em manter o Wi-Fi ligado na tela desligada, para a gente estar colocando aí as configurações mais básicas para reduzir aí o consumo também, tranquilo? Bom pessoal, essas três opções aqui, é referente à conexão de Wi-Fi. Ou seja, quando você estiver aí na sua casa, ele vai conectar o Wi-Fi automaticamente e vai manter o consumo de energia aí da sua bateria. E caso você saia, precise viajar ou esteja andando em algum lugar que tenha Wi-Fi, que automaticamente ele conecta, esse processo também irá acontecer, tá? Como vocês podem ver aqui, a primeira opção é sempre conectar, então isso aumenta aí o consumo da bateria. A segunda opção é apenas quando estiver carregando, tá? Quando você estiver conectado aí o celular carregando, ele vai automaticamente fazer esse desligamento de tela, tá? E abaixo aqui é para nunca. E isso também aumenta aí o uso de dados aí do seu dispositivo, beleza? Então você escolhe a última opção, caso esteja consumindo bastante bateria, mas eu sugiro que você coloque no intermediário aí, tá? Enquanto estiver carregando, marca a do meio e prossiga aí no processo. Deixe essa opção habilitada, beleza? Bom pessoal, depois vocês estarão voltando aqui. Como eu disse anteriormente, você vai estar desligando, caso esteja habilitado aí, o modo vibratório, tá? Deixe no modo toque, o modo som, com o toque do celular. E também você desabilite aí o Bluetooth, beleza? No brilho aqui eu já disse, você reduz aí ao mínimo possível e dê para você enxergar. Volte aqui em configurações. Você pode estar desabilitando o modo vibratório também, pelas configurações aí de sons e vibração. Aqui são as notificações aí que você recebe, tá? Clica aqui em notificações, para a gente estar desabilitando alguns aplicativos que habilitado estão consumindo aí a sua bateria e a memória aí do seu celular, beleza? Então você desabilita as notificações que esses aplicativos aí habilitados, eles mandam para você, tá? Automaticamente. Então basta desabilitar para reduzir aí o consumo de bateria e o consumo também de dados aí no armazenamento, beleza? De memória, tranquilo? Bom pessoal, essas foram as dicas aí, eu espero que ajude bastante aí a aumentar a durabilidade da sua bateria e fazer com que o seu celular tenha mais memória aí, com algumas dicas que eu dei nesse vídeo, beleza? Bom, então é isso, eu espero ter ajudado aí com mais esse, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo então, valeu!